As nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor As nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir Oferecer-lhe seus presentes e seus dons E também os reis de Seba e de Sabá Hão de trazer-lhe oferendas e tributos Os reis de toda a terra onde adorá-vos E todas as nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra onde adora-vos, ó Senhor